Na sexta-feira, quando todo mundo vai descansar, fala, ai, né, aquele negócio, Thank God it's Friday, Oba, sextou, sextou pra um restaurante, cara. Sextou pra você, você começa a chorar já, né? Sextou já escorre a lágrima, né? É, e vai sexta, sábado, domingo, muitos anos, aí você tira folga no dia que ninguém pode sair. Cara, isso assim, pra quem é jovem, naquele momento que você tá ali, na tua vida social, você vai namorar alguém, pô, os horários não casam, é difícil, cara. É uma vida diferente, assim. É um estilo de vida. Tem que casar com o que você gosta. É, eu tenho, eu conheço vocês, né, e vários chefes, eu acho, o negócio, o negócio do restaurante, pra mim, é o negócio mais difícil que existe, dos que eu conheço, porque é muito difícil, cara. É impressionante o negócio do... É, muita coisa, muito detalhe. É, tudo, e tem a logística, tem o negócio da comida não poder estragar, tem o negócio de ser todo dia, não tem estoque, né? Tipo, é tudo muito curto, não é que nem... Mas, enfim, aí você falou da relação com o luto, uma coisa que eu vejo, assim, é... mudando um pouco pro negócio da cozinha, que eu vejo que um segredo no jiu-jitsu, que tem muito a ver com o negócio da cozinha também, que eu percebi convivendo com vocês, é a simplicidade, né? Que não é o fácil, mas é o simples. Então, assim, eu percebi, convivendo com vocês, eu nunca fui muito de cozinha, eu fui fazer, sei lá, uma carne, que muito mais do que o molho, o tempero, não sei o quê, é tipo a temperatura do fogo, é a hora que você põe, é a hora que você tira. É igualzinho no jiu-jitsu, o cara fala, putz, eu quero fazer uma raspagem mirabolante. Não, o difícil ali é a hora que você passa, aguarda, como é que você conecta o quadril no cara, é muito pequeno. Eu tava brincando outro dia, eu tava treinando o Mataleão aqui, esse ano, ano passado, e, cara, eu comecei, o Mataleão é uma coisa que você aprende na primeira aula, e eu melhorei um monte de coisa do Mataleão, fazendo aqui muito simples, de detalhe de mão, de como empurrar, de como fazer não sei o quê, como fechar o ano. E na cozinha, eu tenho a impressão que é assim também, né? Eu uma vez tava até brincando, a gente foi pro mato pescar com o Alex, eles levaram um pedacinho de porco, e ele pegou um resto de lenha que tinha ali num canto, de madeira, botou dois blocos, e começou a fazer aquilo ali numa panela toda velha, que tava jogada num lugar, com um tomate, que pegou... Cara, ficou uma delícia, era um negócio super simples, não tinha nada de mais, não sei se tem... Por quê? Mas é o negócio, eu vi a hora de colocar, a hora de tirar... Tem a ver, né? Isso, né, Felipe? O negócio da simplicidade, né? Cara, eu respeito a técnica, né? Você dominando a técnica, seja na cozinha, no jiu-jitsu, você pode criar e melhorar os seus movimentos, e aí se você vai ser... Se os seus movimentos vão ser simples, ou se eles vão ser complexos, vai muito do seu estilo. Só que pra você definir um estilo de trabalho, qualquer estilo, seja um estilo de arte marcial, ou um estilo de cozinha, você precisa dominar muito bem, com toda a segurança do mundo, os fundamentos. E a partir daí é que você vai definir um estilo. Porque é difícil a gente falar, por exemplo, sei lá, quem é ou foi um lutador, mas um lutador melhor no jiu-jitsu, sei lá, o Marcelinho Garcia ou o Murilo Bustamante? São dois estilos radicalmente diferentes, né? Eu treino com o Murilo há muitos anos, eu sempre falo com ele que o Murilo, ele tem uma... Parece que ele engrena uma marcha, ele vai numa marcha lenta, que assim, você está vendo aquele rolo passando por cima de você, você sabe tudo o que ele vai fazer, ele sabe onde ele vai botar a mão, o que ele vai tentar fazer, e é impossível de parar. Ele vai ajustando de uma maneira, do detalhe, que você não... Quando você vê, você está exatamente onde ele queria que você estivesse há dez movimentos atrás. E ao mesmo tempo, às vezes você vê os lutadores super técnicos, os pirotécnicos que tem posições super complexas e tudo, eu acho que vai muito do estilo do cara, mas fundamental é o cara dominar a técnica, né? Então, para fazer uma coisa qualquer, no meio do mato, tem que saber chegar na temperatura certa da panela, o momento de adicionar aquilo, o momento de tirar, respeitar o ponto de cozimento de cada coisinha naquele momento para chegar a um resultado delicioso, né? Aham. E aí, assim, no seu caso, você vê isso, começa com técnica, mas também tem o negócio da intuição ali no meio, do feeling de ter feito tanto aquilo que você começa a sentir também, o tempo, as coisas, né? Cara, eu li um livro há muito tempo atrás de um cara que eu acho maravilhoso, um psicanalista americano chamado Malcolm Gladwell, tem vários livros. Sei quem é, sei quem é. O Blink. O Blink é muito bom, ele tem alguns ótimos, tem o Tipping Point, mas o Blink foi o que me chamou a atenção nesse, o Blink é ótimo. E ele fala muito isso, ele fala que a gente tende a achar que a intuição é uma coisa que vem meio do nada, que é uma coisa que surge como se fosse uma inspiração divina, quando, na verdade, a intuição, com o passar do tempo, ela vai se refinando, porque aquilo é só uma maneira do teu cérebro processar muito rapidamente um padrão que ele já viu várias vezes anteriores, de você já ter feito aquilo muito. Então, acho que conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais afiado nos teus movimentos, na tua cozinha, você já sabe aquilo ali, você já tem mais ou menos uma noção para onde vai. Eu digo até mesmo no meu treino de Jiu-Jitsu, isso vale tanto para bater quanto para apanhar, né? Às vezes eu estou falando, às vezes eu estou treinando com o Murilo, que eu dou meu sangue para ele não conseguir evoluir nas coisas, mas eu pelo menos já sei onde é que ele quer ir. Porque antigamente eu nem sabia onde ele queria ir. É verdade. Antigamente eu nem sabia onde ele queria ir, entendeu? Eu estava só brigando com ele. Então, hoje em dia, eu já sei o que ele quer, onde é que ele quer me botar. Eu falo, não, vou fazer tudo na força do mundo para não cair nessa posição. Mas ele quer, pelo menos, já vai identificando. Isso virou intuição, né?